Maravilha, maravilha! E eu quero chamar aqui ao palco o coordenador de dança do governo federal que através deles recebeu o convite para organizar essa mostra de danças árabes aqui no Teatro Passau da Becker que é um teatro da dança pode vir para cá, fica do meu ladinho aqui quem mandou você ser a estrela da noite hoje? Ele está do seu lado eu chamo para os apóstolos de vocês aqui o nosso coordenador do qual falo publicamente que se hoje temos, hoje a dança do bem está aqui também é que ele, enquanto coordenador de dança está aberto a abrir para outras linguagens o poder público, a gestão pública de dança e estamos aqui pode ser amanhã a dança de salão pode ser todas as linguagens é uma questão apenas de se habilitar também com o Estado às vezes a gente age errado com o Estado a gente cobra muito quando oferece pouco e aí eu chamo para vocês Fabiano Carneiro o Fabiano eu perturbo muito ele lá Fabiano, tranquilas a noite? hoje, hoje, tudo tranquilo aqui é um prazer enorme estar aqui essa plateia maravilhosa as meninas dançando maravilhosamente bem e é um prazer abrir a casa o Teatro Castilho da Beca para todos vocês aqui nessa oportunidade maravilha, maravilha Elaine eu quero que o Fabiano passe para você essa singela homenagem por essa tua luta por essa tua história pode aplaudir, gente homenagem a você e o microfone é seu eu tenho que me esforçar um pouquinho porque eu sou muito emotiva obrigada primeiro agradecer a todos vocês que estão presentes eu acho que o público é sempre em primeiro lugar aquilo que é mais importante para a gente é o primeiro dar o feedback é dar o carinho que a gente tanto busca é o retorno que é esse aplauso o aplauso que lava as nossas almas então, obrigada a vocês que estão aqui presentes muito obrigada quero agradecer ao Enese por essa iniciativa por abrir esse espaço lindo para a dança árabe nós somos ainda podemos dizer um bebê perto das outras danças já temos muitas profissionais importantes que já vem trabalhando há muito tempo mas a gente ainda está ganhando esse espaço no mercado profissional que as outras danças as outras linhas estéticas da dança já tem então, obrigada por mais esse espaço muito bonito obrigada às meninas lindas pelo show lindas, maravilhosas obrigada obrigada ao senhor e é isso assim, eu queria dizer que da minha parte é um orgulho muito grande sair daqui a gente que abraça a cultura árabe ir lá fora e ser abraçada pelo público de lá eu fiquei em segundo lugar no voto do júri quem ganhou foi uma japonesa pelo voto do jurado linda ela também e eu ganhei primeiro pelo voto do público então ter o público árabe gritando Brasil foi uma sensação assim maravilhosa inesquecível que eu naquele momento dividi só com a minha irmã que está aqui na plateia e hoje posso estar aqui dividindo com todos vocês e o meu amor por essa cultura é tão grande quanto a minha dedicação no meu compromisso profissional obrigada muito bem parabéns 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 antes de encerrar eu quero chamar os seus bailarinos que dançaram hoje cadê a companhia actor cadê cadê você cadê agradeço agradeço a palma para a companhia agradeço 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 a palma a palma a palma a palma cadê aquele grupo não rolou agradeço eu então é o seguinte música eu quero ver muita alegria no teatro e por alguns minutinhos além a gente tomar um importado ali que o Fabiano cadeiro forneceu ele e o Ricardo que é o administrador do teatro são os caras que estão por cima oferecendo para a gente um é uísque vinho vamos lá então vamos lá música eu vou falar de um bom 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 é isso que eu vou falar de um bom 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 Obrigada.